Você vai estabelecer o objetivo. Vamos aqui passo a passo para você estabelecer o seu objetivo. Primeiro, você precisa ter a clareza do que você quer. O que você quer? Eu ensino os meus alunos a estabelecerem o objetivo utilizando um acrônimo da língua inglesa chamada SMART. S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de time, de prazo. E o prazo tem que ser específico. Aí ano que vem, não ano que vem, que ano? Que dia? Até dia 10 de junho de, sei lá, 2019 eu vou. Põe uma meta específica, um prazo específico. Escrever o seu objetivo de forma clara, positiva. Não adianta também falar assim, ah, eu não quero, sei lá, engordar. Tá bom, se você não quer engordar, você quer o quê? Eu quero manter meu peso, eu quero ter saúde. Seja específico e positivo. Quando você estiver fazendo o seu objetivo, Lembra ali que eu falei que o R do SMART é de relevante? É porque ele tem que ser importante. O seu cérebro, a psicologia do ser humano funciona assim. Quando você tem um objetivo, um sonho, uma meta, e ela é muito importante. Mesmo que você não saiba como realizar, você vai dar um jeito e vai realizar. Agora, se você fica muito focado no como, Ai, meu Deus, eu tenho esse sonho, mas como é que eu vou realizar, como é que eu vou realizar? Você vai se sabotar. Não é esse o caminho. O caminho é o que é que eu quero, por que eu quero. E o como, todo o seu sistema vai dar um jeito. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Se o seu porquê for forte o suficiente, o seu cérebro, todo o seu sistema, vai encontrar o como. Foque no porquê. Combinado? 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 Combinado?